Pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um vídeo informativo aqui do canal Fabiana Cardoso e a partir de agora, trazendo aqui para vocês novas informações a respeito do assunto mais importante e para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, que é a liberação do empréstimo consignado. Então, muita atenção nesse vídeo porque tem novas informações a respeito da liberação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Afinal de contas, esta liberação pode ou não acontecer ainda esta semana. Atenção, atenção! Liberação do empréstimo consignado pode ou não acontecer ainda durante esta semana. Então, muita atenção porque tem uma informação que acabou de ser divulgada aqui nesse instante que vocês precisam ter acesso e é referente sim à liberação desse empréstimo consignado. Tem informação também de pagamento do Auxílio Brasil aqui nesse mês de setembro, mudanças nesse pagamento do mês de setembro, por isso que é importante vocês prestarem muita atenção nesse vídeo para não serem prejudicados e ficarem aí sem receber o benefício de vocês. Vou trazer aqui essas duas informações de forma bem rápida, bem breve e bem objetiva para vocês a partir de agora, nesse vídeo aqui para todos vocês. Antes, é claro, bem rapidinho, quero convidar todos vocês que estão do outro lado me assistindo para se inscrever aqui nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades e ficar por dentro de tudo que você tem direito de receber através do Cade Único e através do Auxílio Brasil. Então, não perde tempo, senta o dedinho aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aqui o máximo possível que vocês puderem, claro, deixa o like, deixa o joinha, muito importante, tá gente? Deixa o joinha no vídeo e não esqueça que eu estou lá no Instagram, Fabiana Cardoso Contadora, aguardando todos vocês. E sem mais delongas, vamos direto para o que interessa, que são as informações, tá gente? Muita atenção, antes de falar aqui sobre a liberação do empréstimo consignado, tem notícia importante a respeito deste assunto aqui para vocês nesse vídeo. Bem rapidinho, mandar um recado aqui para as famílias do Auxílio Brasil, que tem o NIS final 01. Oficialmente, né gente, através do calendário, hoje, tá? Começa o pagamento do Auxílio Brasil para quem tem NIS final 01. Principalmente aí, tá? Pessoal que está aí, novos aprovados, presta atenção porque eu tenho uma informação muito importante, mas olha só, grana liberada hoje na conta. Para quem tem NIS final 01 aí, que são beneficiários do Auxílio Brasil, os novos aprovados, é cerca de 450 mil novas famílias foram aprovadas no Auxílio Brasil, tá? Muito importante vocês saberem por quê, gente. Muitas famílias aí dos novos aprovados não estão sabendo como que faz para sacar o benefício. Muita atenção, gente, tá? Novos aprovados do Auxílio Brasil. A primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o aplicativo Caixa Tem, porque você pode também receber o seu benefício através do Caixa Tem. Baixe o aplicativo Caixa Tem e você pode sacar, movimentar o seu pagamento do Auxílio Brasil também através dessa plataforma. Outro detalhe muito importante, ah, Fabiana, mas eu não tenho acesso à internet, não é todos os meses que eu não tenho que eu tenho acesso à internet e eu não recebi o novo cartão do Auxílio Brasil. Então vocês aí, tá? Novos aprovados, somente o representante familiar, tá? O representante familiar com os dados pessoais, com o RG, né? Com um documento de identificação com foto, um RG ou carteira de habilitação, pode ir até a lotérica ou até a Caixa Econômica Federal, também o responsável familiar também pode estar sacando o valor do benefício, tá? Então tá aqui, informação e orientação para os novos aprovados aqui do Auxílio Brasil. Então, pra quem tem início final 01, tá pagamento disponível desde sábado, principalmente quem é novo, aprovado, tá no Auxílio Brasil. Quando o pagamento de vocês cai na segunda, o calendário cai na segunda, pagamento é sempre antecipado para sábado. Então, de sábado em diante, pagamento já vai estar disponível na conta aí de todos vocês, tá? Então tá aqui, grana liberada para quem tem início final 01 a partir de hoje. E olhem só, pessoal, agora aqui para a segunda informação, que eu tenho certeza que é informação de suma importância para vocês, que são beneficiários do Auxílio Brasil a respeito da liberação do empréstimo consignado. Como vocês viram, ontem, bem cedinho, eu trouxe aqui para vocês essa informação aqui nesse canal com relação aí a uma nova reunião, né, gente, que vai acontecer na próxima terça-feira, amanhã terça-feira e também na quarta-feira entre a equipe econômica, tá? A Casa Civil e o Ministério da Cidadania. Equipe econômica, Casa Civil e o Ministério da Cidadania tem reunião marcada para acontecer amanhã terça-feira e também depois de amanhã na quarta-feira para tratar dos últimos detalhes daquela questão dos juros aí, tá, gente? Vai ser definida aquela questão do juro, se haverá ou não teto de juros, né, que os bancos poderão cobrar de vocês, beneficiar o Auxílio Brasil. E isso deve ser decidido, tá, gente, durante essas duas reuniões que vão acontecer, que já está aí marcada para acontecer amanhã terça-feira e também na próxima quarta-feira para definir os últimos detalhes aí do empréstimo consignado. Aí, eu postei esse vídeo aqui hoje bem cedinho aqui no canal e muito... A quantidade de perguntas que eu recebi foi essa aqui. Tudo bem, Fabiana, vai ter essa reunião, mas logo em seguida, depois dessa reunião, poderá ter a liberação do empréstimo consignado, já que, né, vai ser decidida essa questão do teto de juros, que é o entrave que está aí atrasando essa liberação do empréstimo consignado. Será que depois dessas duas reuniões, lá para quinta, sexta-feira, o Ministério da Cidadania pode publicar aquela portaria, trazendo as últimas regras gerais e liberando os bancos a começarem a operar com o empréstimo consignado? Será que o dinheiro já pode estar liberado na nossa conta ainda esta semana? Então, prestem muita atenção, porque eu vou explicar esse detalhe aqui para todos vocês. Segundo o portal de notícias UOL, por causa de toda essa tramitação que deve acontecer aqui durante esta semana, essa semana está aqui para ser definida essa questão do teto de juros, vai ter essas duas reuniões ali por parte do Ministério da Cidadania. Segundo o portal de notícias UOL, mesmo que seja publicado, né, gente, essas regras gerais, essa portaria geral, provavelmente, tá, a liberação do empréstimo consignado deve ficar para o mês de outubro. Quem trouxe essa informação foi o próprio portal de notícias UOL, que teve acesso a essas informações que eu vim transmitir aqui para vocês, que são beneficiários do Auxílio Brasil. Ou seja, resumidamente, gente, tá, não temos confirmação oficial se haverá ou não essa liberação ainda durante esta semana. E é por isso que eu gosto sempre de repetir para vocês, não façam compromisso, porque isso aqui, gente, tá, dando informações de reuniões que vão acontecer para trazer as últimas tratativas, definir o que está faltando para que possa ser liberado o empréstimo consignado, depois o Ministério da Cidadania, após essa reunião, definir tudo bonitinho, tudo certinho. Tem que divulgar a portaria, tá, trazendo as últimas regras gerais, para depois os bancos terem conhecimento, assim que for publicada essa portaria, os bancos vão ter o conhecimento da decisão que foi tomada pelo Ministério da Cidadania, se haverá ou não o teto de juros. Aí eles vão decidir, tá, gente, se vai ou não operar com o empréstimo consignado para vocês beneficiários do Auxílio Brasil. Se for benéfico para eles, né, emprestar dinheiro para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, uma vez que, como o Auxílio Brasil não é um benefício vitalício, não é permanente, porque saiu das regras, vocês têm o pagamento suspenso a qualquer momento, eles vão verificar se é viável para eles, né, correr esse risco em operar com o empréstimo consignado para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Isso aqui, gente, vai depender dessa questão do teto de juros. Se o Ministério da Cidadania colocar um teto de juros baixo, né, muitos bancos podem ter certeza que vão correr. Agora, se o Ministério da Cidadania, porventura, decidir, isso é o que a gente não espera que aconteça, decidir deixar a cargo, né, esse juro a cargo dos bancos, né, das instituições financeiras, isso é muito prejudicial para vocês beneficiários do Auxílio Brasil, porque vocês vão pagar juros abusivos, juros muito altos, muito caros, isso não é nada bom e para todos vocês. Então, resumindo aqui para vocês, segundo o portal de notícias UOL, não sou eu que estou confirmando, gente, tá, isso foi uma matéria divulgada aqui pelo portal de notícias UOL, disseram que provavelmente esse empréstimo consignado pode ficar, sim, para o início do mês de outubro, porém não tem nada oficial, nada definido. Pode ser que aconteça que, por um milagre de Deus, né, o Governo Federal, Ministério da Cidadania, surpreenda e libera aqui durante essa semana? Claro que pode acontecer, gente, tá, até agora não foi noticiado nada com relação a Enxazú, não houve confirmação de que vai ser só no mês de outubro, mas não contem muito com isso, porque isso são poucas chances de acontecer, tá, gente, mas pode acontecer e se acontecer de acontecer esse milagre, pode ter certeza que eu vou vir correndo trazer para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui embaixo nesse canal. Vou ficar acompanhando tudo a respeito dessas, né, reuniões que vão acontecer amanhã e depois, reunião crucial isso aqui, gente, tá, esta semana é definitiva para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, porque se o Governo Federal tiver a intenção de liberar esse empréstimo consignado antes do dia da eleição, antes do dia 2 de outubro, provavelmente isso deve ser definido, essa questão do teto de juros durante essas duas reuniões, para que seja liberado antes do dia 2, antes aí, né, talvez possa ser benéfico para o presidente Bolsonaro liberar esse empréstimo consignado agora antes do primeiro turno, então vou ficar aqui acompanhando tudo, pode ter certeza que na velocidade da luz eu volto para trazer informação atualizada para todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.